Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui do nosso Além dos Parques, o podcast oficial do MD1, e eu vou te falar o seguinte, toda terça-feira, assim como hoje no caso, você pode estar ouvindo a qualquer momento, com certeza, mas toda terça-feira, seis horas da tarde, um episódio inédito do nosso Além dos Parques, para você matar a saudade de Orlando, para se planejar, para pegar as melhores informações e dicas, enfim, tudo o que você precisa saber sobre Orlando, o nosso podcast é uma ferramenta incrível no seu bolso, para ouvir no carro, para ouvir no colégio, para ouvir na academia, para ouvir onde você quiser, bota seu foninho lá em todas as plataformas, e hoje, especialmente, Francine, dia 28 de maio, além de ser aniversário do meu pai, e obviamente que a saudade é eterna, mas a certeza do reencontro supera tudo isso, amanhã, dia 29 de maio, é um dia muito importante para a gente, porque mais um passo vai ser dado, e são muitos passos, e obviamente que a vida é uma eterna escada, onde a gente planeja sempre estar subindo, sempre em ascensão, sempre crescendo, sempre olhando para frente e para cima, em todos os sentidos, então assim, amanhã, dia 29 de maio, né, dependendo obviamente de quando você vai ver esse podcast, enfim, dia 29 de maio, o nosso MD1 Live estreia no R7, no YouTube do R7, mais um passo, mais um, né, mais um momento para o nosso MD1, então a partir de 29 de maio, no caso, né, do dia que estamos lançando esse podcast, amanhã, 29 de maio, 8 horas da noite, pontualmente, o nosso MD1 Live, e a partir de então, toda quarta-feira, 8 horas da noite, no YouTube do MD1, e também no YouTube do R7. Olá, dona Francine, como estamos por aqui, além de muito felizes? Olá, muito feliz, eu estou ansiosa, viu, para amanhã, vou dizer uma coisa para você. Estou muito feliz, mas essa conquista, essa conquista é nossa, afinal de contas, só existe MD1 porque existe vocês aqui com a gente, então obrigada, 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 e vamos celebrar junto, a gente está muito feliz, e no episódio de hoje, na verdade, a gente vai sair um pouquinho de Orlando, e a gente vai logo ali, uma horinha e pouco daqui. A gente sai de Orlando, mas Orlando não vai sair da gente, afinal de contas, né, trocamos parque por parque. Exatamente. É uma bela troca. É uma bela troca, só trocamos a cidade dos parques, e a gente vai fazer uma imersãozinha aí hoje, no Busch Gardens, esse parque que é delicioso, e que assim, eu ia dizer se você gosta de adrenalina, mas não só se você gosta de adrenalina, porque as pessoas as pessoas acabam associando o Busch Gardens só com montanha-russa, mas tem tanta coisa incrível lá, tem zoológico, tem shows maravilhosos, tem shows maravilhosos. O Busch Gardens, ele é um zoológico com parque, ou ele é um parque com zoológico? Ele é um zoológico com parque. Muito. O Busch Gardens, na verdade, é um lugar incrível, né, e tem mais de um, inclusive, mas a gente vai falar do Ditampa, obviamente, que fica aqui a 50 minutos da nossa Orlando, e é um lugar delicioso. Sem trânsito. É, não vamos, não, essa parte a gente pula, porque se a gente for falar de trânsito, a gente acaba com o podcast e com a nossa alegria, inclusive. Mas tudo bem. Trânsito é alguma coisa que a gente tá acostumado na vida, e obviamente que a Ifor não deixa a gente fugir dessa lembrança eterna de que ele existe, o trânsito. Mas vamos lá, fica a 50 minutos aqui de Orlando, é um lugar incrível, animais incríveis, né, um lugar super gostoso, super agradável pra você passar um dia inteirinho, tem que chegar cedo, sim, tem muita montanha russa, tem muita atração, tem muita coisa incrível. E eu diria, Francine, que o Busch Gardens, apesar de ele ser um parque óbvio, né, ele faz parte do subconsciente de um planejamento de Orlando, mas eu diria que em muitos momentos o Busch Gardens, injustamente, ele é, tipo assim, na hora de optar... Ele é segundo plano, né? É, eu preciso tirar um, eu não vou ter tantos dias ou tal, o Busch Gardens geralmente ele é, ele é um dos primeiros a ser cortado no caso de um corte. Eu até às vezes entendo, porque ele é um pouquinho mais longe, de repente, porque ele tá um pouquinho mais afastado do que os parques que estão juntos aqui, né, juntos que eu digo Disney, Universal, que tá tudo aqui no SeaWorld, tá tudo aqui no miolo, mas eu diria que assim, depende, claro, mas nem sempre é a melhor opção, né, primeiro porque a estrada é uma delícia, né, pegar uma estradinha até ali é uma delícia e a experiência de Busch Gardens, na verdade, pra quem tiver essa oportunidade, pra quem já teve essa oportunidade, mas de descobrir o Busch Gardens de verdade, ele é um lugar delicioso, que você tem assim muita coisa, tem muita interação com animais, você vê muitos animais, tem desde elefantes, cheetahs, girafas e etc, até atrações super, hiper, mega radicais. Mas pra quem gosta desse universo, certamente assim, se atração radical é sinônimo de alegria na sua vida, Busch Gardens vai ser certamente um dos seus melhores destinos. Sem dúvida alguma. E assim, falando dos prós do Busch Gardens, pensa aqui, os parques a gente já falou várias vezes, mas os parques eles são cheios, lotados o ano todo, em algumas épocas um pouco menos lotado. E o Busch Gardens tem essa questão, de repente por esse mesmo, por ficar um pouco mais longe e tal, obviamente que a lotação do Busch Gardens não é nada comparado com a lotação de Disney, de Universal, então quando você tá lá, as atrações elas acabam tendo menos filas, se a gente for comparar com esses aqui de Orlando, mas bem menos, por exemplo. A gente foi convidado, né, semana passada pra um evento de mídia, porque eles, aliás, todo ano a gente vai, todo ano a gente é convidado, inclusive, obrigada a toda a equipe do Busch Gardens, SeaWorld, a gente adora fazer essas coberturas, poder trazer essas informações para o público brasileiro, que eu acho que faltam, faltam pessoas trazendo informações desses parques, porque tem festivais tão legais, tem coisas tão incríveis, que às vezes as pessoas nem imaginam. Mas, enfim, começou o Summer Nights, Summer Nights é o momento, né, pra curtir o verão americano, então, por exemplo, o Busch Gardens esse ano vai até 11 de agosto, o Summer Nights, aí você pode curtir o parque até mais tarde, claro que tem dias aos finais de semana, sexta, sábado, fecha mais tarde, tipo 10 horas da noite, e dias da semana, 8, 9, vai depender aí. Mas, enfim, o parque estava lotado na sexta-feira que a gente foi, e a maior fila que a gente pegou ali, a Serengeti Flyer, que é uma atração relativamente nova no Busch Gardens, estava em 20 minutos. É. Tipo, 20 minutos não é nada. Sim, é um parque com outro tipo de percepção de fila, de outro tipo de percepção de lotação, as pessoas estão mais passeando, e como eu falei, ele é um zoológico, as montanhas russas ficam ali. Enorme. Ele é muito, é, a parte zoológico mesmo é enorme, né, a parte parque, ela é o tamanho de parque padrão, sabe, assim, pra acomodar tudo isso de atração e ter atrações incríveis, inclusive, Francine, uma das minhas atrações favoritas do Busch Gardens se chama o Banga Banga. O Banga Banga. Eu adoro o Banga Banga, literalmente, vulgo carrinho bate-bate. Eu ia falar, não tô assimilando o nome, mas, e a gente foi, inclusive. Adoro, adoro, adoro. Fala pra mim, qual que é o parque que tem carrinho de bate-bate aqui em Orlando? Não existe, não tem. Não existe, não, nem o carrinho do bairro mais. É infância. Não tem. Sabe aquele carrinho de bate-bate raiz, aquele tradicional mesmo? Do interior. Do interior, lá em São Paulo a gente chamava de auto-choque. Ah, é? É, auto-choque. Eu não sei se é porque o choque no sentido da batida, né, do choque, ou porque ele tem aquele ferrinho, aquele metal que sai choque em si, é, porque ele é elétrico, né? Então, assim. Em Jaú é carrinho de bate-bate mesmo. Em São Paulo a gente chamava de ou carrinho de bate-bate ou auto-choque. Enfim, o Busch Gardens tem carrinho de bate-bate. Tem, é uma delícia. É uma delícia. É muito bom. Vale muito a pena. E, obviamente, o Busch Gardens tem montanhas russas incríveis, né? Aliás, me recordo que o primeiro evento de mídia que nós fizemos do Grupo Civil World foi dia 18 de abril de 2019. Dia do seu aniversário. O MD1 tinha um aninho, na verdade, né? Nem tinha, ia completar um ano, tinha 11 meses, né? Pois é. Porque o MD1 é de maio de 2018. Não, tinha um ano. Foi em abril. É. Como abril? Tinha 11 meses o MD1. É. 11 meses a gente foi convidado. O primeiro evento de mídia do MD1 foi justamente o lançamento da Tigers, né? A estreia da Tigers que eu jamais vou... Lançamento não, né? Lançamento para a mídia, né? Que foi dia 18... Não, tinha um ano, bom, amor. É maio, abril. Lançamos o MD1 em maio, fomos convidados em abril. Isso, ou seja... Ou seja, 11 meses. Um ano. Jesus, é só isso. Gente, fez um ano em maio, amor. Pelo amor de Deus, gente. Caramba, você é boa de conta mesmo, né? Se abril é o mês 4 e maio é o mês 5, eu diria que tem 11 meses. Nossa, gente. Amor, mas eu confundi. É, tá bom. Eu tava março na cabeça. Tá bom. Tá bom. Desculpa. Deixa pra lá. Deixa, esquece. Faz quando aconteceu. É, deleta assim, ó. É, esquece. Esquece isso aí. Eu fiz conta errada. Muito bem, o MD1 tinha 11 meses quando a gente foi convidado pro primeiro evento de mídia do MD1, que foi dia 18 de abril de 2019, lançamento, ou pré-lançamento da nossa Tigers, que é uma montanha-russa incrível, apesar de ser muito curta, né? Eu acho que vai ter que 51 segundos. É engraçado que a Tigers, ela é uma montanha-russa que ela é, imagina um quadrado. Ela é um quadrado, né? É um quadrado. Você sobe, cai do outro lado e acabou. Mas é muito legal. É uma delícia. Aquela passagem de cabeça pra baixo em cima ali, que ela é meio que em câmera lenta. Invertidinha assim, né? Cara, é uma delícia. Eu sou suspeito pra falar, a gente adora montanhas-russas. E mais uma curiosidade, mais um carinho especial com o Busch Gardens, é que durante, sei lá, uns dois anos, talvez, um pouco mais, quando a gente criou, né? Quando a gente lançou o MD1, o MD1 já nasceu com rede social e com site, né? Claro que o MD1 foi tomando corpo e hoje o MD1, enfim, é um monstro, é uma mega empresa de turismo com tudo que você possa imaginar. Mas na época a ideia era que nós tivéssemos o Instagram, obviamente, o Facebook pra gente falar com a galera. E o site, porque a gente queria ter uma base de dados mesmo, a gente queria ser um portal de Orlando. E a gente, a abertura do site, será que você lembra? Será que você era dessa época? Quem é raiz aqui lembra. A abertura do nosso site durante, você tá uns dois anos, talvez até mais, era justamente uma imagem da Shaker, né? Que é uma das montanhas-russas que a gente mais gosta lá no Busch Gardens. Ela é incrível. Tem uma queda lá, uma super queda de, sei lá, tem 90 graus aquela queda. Inclusive, nós gravamos essa montanha-russa e foi postado nos rios aí. É verdade. Dá uma olhadinha lá, gente. É maravilhosa. É uma das minhas favoritas. Quer dizer, fazia muito tempo que eu não ia na Shaker e eu já tinha esquecido como ela era, a verdade, a sensação. Eu sabia que eu gostava, mas aí eu fui sexta-feira e falei, meu Deus, gente. Ela realmente tá no meu top 3. Você foi no passado, mas tudo bem. Sim, não tô dizendo assim, comparado com a Velocicol, Sir Regret, que são as minhas... Sim, sim. Com a frequência, eu quero dizer. Tipo, eu sempre soube que, tipo, caraca, é uma das minhas favoritas. Mas aí tem Velocicol, Sir Regret, tem essas daqui que a gente vai todo dia, praticamente, que ela tá muito fresca na memória. Eu falo, não, essa é a melhor. É o meu... Não, mas realmente, a Shaker tá no top 3. A Shaker é maravilhosa, é maravilhosa. É top 3. É incrível. Tem uma montanha-russa lá que, na nossa opinião, pra quem gosta de adrenalina real... É engraçado, né? Ela não é uma montanha-russa de radicalidade no sentido de aquela coisa de lupins e muito, né, assim... Você olha pra ela... Bom, se bem que você olha pra essa... Não, ela dá medo. Ela dá, ela dá. Ela é uma montanha-russa híbrida, né? Que é a Iron Guase. Ela é uma montanha-russa de madeira com o trilho de aço. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Das experiências de montanha-russa que a gente... E a gente gosta. A gente já foi pra Six Flags. A gente viaja pra andar de montanha-russa. Mas, assim, eu acho que a Iron Guase, das sensações, eu acho que é das mais fortes que eu já senti, assim, né? É, eu... Pra quem gosta, vale. É, pra quem gosta... É, mas assim... Você sabe que, por exemplo... Vamos tirar... Comparar... Elas não são parecidas, mas, assim, tô dizendo da adrenalina, da velocidade. Uma Velocicoster da vida, que ela é muito rápida. Dá umas estilingadas, você fala, meu, não tem como ir mais rápido. E ela consegue. A Iron Guase... A hora que você chega no parque... A sensação é diferente. A sensação é muito diferente, né? A comércio é que ela sobe e não acaba nunca mais, né? Eu devo estar subindo até hoje, Lana. Eu tô descendo ainda. A sensação da descida tá na minha mente, assim, como se eu tivesse ido ontem. E ela é um monstro, ela é gigantesca. E é engraçado que, ao mesmo tempo, quando você tá nela, parece que ela não vai acabar nunca, ela é muito... Ela, tipo, é muito rápida, né? Ao mesmo tempo que ela é muito rápida, parece que ela não vai acabar nunca. Porque é uma sensação... Pra mim... Eu não sei te dizer se ela é muito rápida ou se ela não vai acabar nunca. Eu sei que a sensação realmente... Pra mim, eu não gosto. É uma sensação de, tipo... Ela é forte. Eu não vi... Eu não senti um pouquinho de prazer. Mas é legal também que, apesar de ser uma montanha-russa de madeira, que normalmente é dura, bate, machuca... Ela não, ela vai super... Ela é super macia, né? Ela vai macia, né? Então, ela é super gostosa. Enfim, pra quem gosta de montanha-russa, fica essa dica. Bota a Iron Waze no seu roteiro que você vai gostar. Se você não é muito, ah, gosto, mas nem tanto... Não vai. Não, vai. Vai pra experimentar. Tudo vale. Então, se a pessoa não gosta de montanha-russa... Não, vai também. Se a sogra estiver junto e não puder, leva a sogra. Quem sabe você se despede dela. Mas essa, realmente, ela é punk, viu? Mas, Francine, se tem uma atração que é uma das minhas favoritas do Busch Gardens, e se vale a dica... Claro que a gente falou que não ia falar e tá acabando falando de um monte de atração. Mas tudo bem. Se tem uma atração que, pra gente, é simplesmente um espetáculo à parte, chama-se SkyRide. Ah, Samo! Eu vou falar pra você o seguinte. O SkyRide é um teleférico, mas é um teleférico modelo teleférico raiz, padrão, né? O da Disney é legal, mas é no telão, né? Todo fechado, né? É no telão, no telão. O povo é doido. O SkyRide, que é um teleférico lá do Busch Gardens, ele é aquele carrinho mesmo. Sabe aquela cestinha? É a gondolazinha? É que pra mim gondola, eles falam gondola, mas gondola pra mim é barquinho. É tipo Veneza. É, pra mim também. Ele é a cestinha lá. Então, assim, aquele tradicional. Só que o que acontece? Qual que é o grande barato? Você cruza por cima daquele zoológico incrível. Então você tá passando em cima, lá, tá vendo os animais lá embaixo. Elefante, girafa, etc. Sabe, cara... E aí você consegue ter a noção do quão grande que é, né? Não, e fazer foto lá de cima, sabe? Desse teleférico. Pento na cara. É, de repente... Porque ele é aberto mesmo, né? É, onde passa os animais mais ferozes mesmo. É um lugar legal pra jogar a sogra lá de cima. É aberto, dá pra fazer. Joga pro leão comer. Não sou responsável por isso, hein? Tem que alimentar os animais, né? Isso é uma brincadeira, é óbvio. Até porque os animais não merecem carne de segunda. Vamos lá, Francine. Agora, papo sério. SkyRide é simplesmente uma delícia. E eu vou fazer o seguinte. Teria um monte de montanhas-russas, né? Pra gente estar falando ainda. Tem a Cumba, que é super antiga. Foi uma das primeiras montanhas-russas que eu andei em Orlando. Quando eu vim pra cá, sei lá, 30 anos atrás. Essa montanha-russa já tava lá, 93, eu acho que ela foi construída. Ela é bem velha. Enfim, Francine. Mas assim, tirando as montanhas-russas, etc, que o Busch Gardens é cheio. Montu. Montu é uma delícia também. A Montu é uma montanha-russa muito gostosa porque o trilho vem por cima. Então você fica com a perna balançando. E você tem que tirar um pouco. Chita Hunt. Chita Hunt, é. Você sabe que assim, ó, pra quem não sabe, né? Vai ficar sabendo agora. Now you know. Now you know. You know now. O Busch Gardens é do mesmo grupo do SeaWorld. E eu vou te dizer que, dos últimos anos, eu acho que o SeaWorld tá investindo pesado numas montanhas-russas muito diferentes, né? Tipo, no SeaWorld a gente tem a Pipeline, tem Icebreaker. Eles têm pego umas, como é que fala? Tipo, umas referências, assim, é. Muito diferente do que a gente tá acostumado. Mas pra mim, a melhor montanha-russa, ou uma das melhores, meu top 3, a Meiko, pra mim, é uma das melhores que existe no SeaWorld. Cara, é simplesmente deliciosa. Mas vamos sair do Busch Gardens, não? Voltando pro Busch Gardens, aliás, esses dias agora nasceu um filhote de Urangotu. Não, e é muito lindinho, gente. É lindo ele, né? E foi cesárea, tá? Foi, foi cesárea. Foi cesárea, a gente viu o vídeo lá. E depois a mãe encontrando com ele. Foi incrível, né? Ah, é coisa mais linda. E esse Summer Nights, ele tá trazendo também um showzinho, né? Falando do Summer Nights, que vai até 11 de agosto. Você que tá vindo de agora até 11 de agosto vai poder aproveitar o Summer Nights. Tem, inclusive, um novo show lá de patinação no gelo. Bem bonito, um show bem bacaninha, né? Um showzinho, um showzinho. É, ali no Moroccan Palace Theater. É, tem um showzinho ali. Aí você precisa ficar de olho nos horários, essa coisa toda. Mas é bem legal. E aí ele tem algumas celebrações diferentes. Tem umas comidinhas e bebidinhas que estão ali só no Summer Nights. Tem cerveja de graça. Tem, tá tendo cerveja de graça. Tem que ser maior de 21 anos. É um samplerzinho que você pega. Pronto, já convenci a galera, já convenci. Pronto, foi. Cerveja de graça. Cerveja de graça, quem é que não gosta? E o que eu ia dizer, Francine, é que apesar de tudo isso... Ah, e tem os fogos, né? Mas os fogos, eles são só nos finais de semana. Sexta, sábado e domingo. E claro que no 4 de julho, que não vai cair nem numa sexta, sábado ou domingo, se não me engano é numa terça-feira, não tenho certeza. Vai ter também os fogos nesse dia. Assim como teve a semana passada que a gente teve lá. Enfim, mas é uma programação super bacana. Pra você saber, acessa aí, menuemd1.com. O primeiro link lá no Planejar é o blog. Você entra, tem uma matéria lá falando de Summer Nights. Mas, Francine, eu ia falar o seguinte. Apesar das montanhas russas mais radicais, apesar de um zoológico maravilhoso, o Busch Gardens, ele é um parque super bacana para as crianças. Você que tá vindo com criança, você que vai visitar ou tá pensando se vale ou não vale, primeiro, tem toda essa questão dos animais, a vista é linda, as paisagens são lindas, é muito bonito, é muito gostoso. Tem a parte do Animal Cash Center também, que eles cuidam. Tem as cavernas, tem, enfim, você vê lá o gorila, você vê aquela parte dos pássaros. Os cangurus ali, é muito legal. Logo que você entra, os cangurus estão bem quase na entrada ali do lado esquerdo. Enfim, tem muita coisa legal mesmo, o Busch Gardens. Mas, a parte de crianças, onde a gente tem ali aquela rodinha gigante, a rodinha mini roda gigante, você tem aquela parte dos teatrinhos, você tem as mini montanhas russas, sabe? Então, assim, tem muita atração e muita coisa convidativa. É, mexer com os animais, tem o Sesame Street. Então, assim, cara, eu vou te falar que se você... É porque muita gente acaba achando que é um parque só para adulto, né? E por isso que, às vezes, vamos dizer, as famílias que vêm com crianças, ah, mas eu vou fazer só a Disney e tal, porque tem... Mas, não, gente, o Busch Gardens tem muita coisa para criança, muita coisa linda, muita coisa legal. E falando de montanha russa... Colorido, gostoso, bonitinho, parquinhos. E a natureza, né? É lindo. É muito gostoso. E outra, vai ter montanha russa que vai ser inaugurada esse ano, tá? No verão desse ano, que é o Phoenix Rising. É verdade. Que vai ser inaugurada agora. E também, outra coisa muito legal, que assim, isso é mais para o público adulto. Se você gosta de Halloween... Ah, é ser irmão. Eu acho que a gente já fez podcast aqui, já tem episódio falando do... Pode ser. É, pode ser. Mas eu vou te dizer uma coisa. O Halloween do Busch Gardens não perde nada para o da Universal. Para mim, ó, a única diferença, assim, a grosso modo, claro, do Halloween do Busch Gardens para a Universal, é que, obviamente, a Universal leva uma grande vantagem, que ela tem personagens famosos. Fala uma identificação, né? Claro. Mas assim, o Busch Gardens, ele não usa personagens de filmes e etc, porque não é o que eles têm. Mas, cara, eles montam um Halloween... Halloween. Casas. Então, tipo assim, casas assombradas e zonas de susto, né? As famosas scary zones. Cara, e é muito, muito legal. Muito legal. Se você gosta de Halloween, vale muito a pena. Então, enquanto você fica lá três horas para entrar numa casa da Universal, por exemplo, para passear numa casa... Pô, no Busch Gardens vai ficar o quê? Meia hora. É. Então, assim, e vale muito a pena. Hora que é bem mais barato, né? É isso aí. Enquanto uma vai custar lá seus cento e tantos dólares, à noite, o Busch Gardens seguramente vai pagar 40 dólares, 50 dólares, dependendo, né? E é muito legal. Uma experiência que vale muito a pena. Aliás, foi uma surpresa para a gente, assim, foi uma grata surpresa, né? Foi a primeira vez que eu também fui no Hollow Screen. Eu nem sei se tinha Hollow Screen antes, eu nunca me acertei a isso. Tinha, muitos anos. É. Eu sei que a primeira vez que nós fomos foi em 2019 e, a partir de então, a gente vai praticamente todo ano, né? Desde 2019. Claro que 2021 não teve, pandemia, essa coisa toda. Mas, enfim, a gente, sempre que possível, é um lugar que a gente gosta de visitar. Primeiro que a gente gosta de Halloween e, segundo, porque foi, de fato, uma grata surpresa, né? A qualidade do Halloween do Busch Gardens, que é o Hollow Screen. É. Não, o Busch Gardens é um parque maravilhoso, assim. Se você não parou para pensar nele, entra aí no menu md1.com, baixa o aplicativo do MD1, dá uma olhadinha nas atrações que tem, nas dicas do parque, porque eu vou te dizer que é muito gostoso. Vale muito a visita. A estrada é deliciosa. Se você tá aqui, aproveitar o Summer Nights, eu acho incrível, porque eu, pelo menos, particularmente, eu adoro curtir o parque à noite. Primeiro porque tá mais fresco, né? Do que aquele solzão na cabeça. E outra que você pega o parque diferente, tem as luzes, tem a questão, e principalmente o Busch Gardens, a questão da natureza, sabe? É tudo tão convidativo, assim. Eu adoro o parque à noite. Então, eu acho que vale muito, muito, muito a visita. Óbvio que o Summer Nights aí, ele já tá incluso no ingresso regular do parque, você não paga nada pra poder ficar até mais tarde no parque. Vale sempre dar uma olhadinha ali pra tentar encaixar, obviamente, né? Se esse for o seu objetivo. Claro. Pra visitar o parque no dia que fechar mais tarde, tipo, às 10 horas da noite. Enfim, muito gostoso, vale muito a visita. E se vale uma dica de ouro agora, a dica pra fechar, dica de ouro. Digamos que você tá em Orlando e, por qualquer razão, você não quer dirigir, não quer pegar estrada, ou você não alugou um carro, que eu não acho jamais a melhor opção, mas é algo que pode acontecer. Tem gente que, às vezes, não quer, não importa o motivo, tá? Se foi a sua opção, decisão, enfim, de não ter um carro, seja lá o que for, ou mesmo que você simplesmente não queira pegar uma estrada, o Busch Gardens tem ônibus de graça que sai de Orlando para o Busch Gardens. Ou seja, você pode ir num ônibus de graça daqui até lá e voltar, né? Tem os horários e tudo bonitinho. Kiko, como que eu faço pra pegar esse ônibus? É só você acessar o aplicativo do MD1. Então, ó, você precisa entrar lá, menuMD1.com, baixe o aplicativo do MD1. Quando você entrar na aba Parques e escolhe o Busch Gardens, você já vai ver ali, reservar meu ônibus de graça, simples assim. E aí você faz sua reserva e pronto, Francine. É, fácil e prático. Simples e prático. Lá no aplicativo do MD1, ou seja, aliás, esse aplicativo, ele ajuda você pra muita coisa. E o menu MD1 vai levar você pra tudo que o MD1 tem, inclusive pro aplicativo. Francine, eu tenho certeza que essa galera que tá vindo pra cá, galera que já foi pro Busch Gardens, né? Obviamente que gosto é gosto. Tem gente que pode gostar mais de um, mais de outro, enfim. Mas eu sei que o Busch Gardens, na parte animais, natureza, experiência nesse sentido, ele é um parque que vai agradar a todos. Então, assim, a gente espera que esse podcast tenha trazido pra você um pouquinho da história do Busch Gardens, um pouquinho do que é o Busch Gardens, caso você não conheça. Caso você conheça, que de repente tenha descoberto mais alguma novidade aí. E muitas estão por vir, inclusive, no Busch Gardens. Lembrando que o Summer Nights tá indo de agora até dia 11 de agosto, né? Que são horas estendidas com algumas coisas especiais. Tudo você encontra também no menu md1.com, né? Lá na aba Planejamento. O primeiro botãozinho é o blog. Acesse o nosso blog e tudo você encontra lá, dona Francine. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Espero vocês amanhã, se você estiver ouvindo esse podcast hoje na terça-feira, no nosso MD1 Live no YouTube do MD1 e do R7. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Porque o MD1 não é sobre um destino, mas é sobre plantar sonhos. E colher sorrisos. Até a próxima!